Música Presidente da Comissão Nacional de Eleição José Agostino da Costa Belo Hateten, Partido Irak Nebe, Laliu Barreira e Eleição Parlamentar Tinane, e a nafate em direito com a subvenção do voto nebe partido de Irak Retan. Laliu Barreira. Agora, se a gente vai lá Laliu Barreira, ia nafate votos, e se nesse, haré para cada voto neita sur a queda zona, e antes nemus, eita, atuando a ministro de finanças para preverle a Ossan Laliu, quando vai 17 partidos, e haré para votos se não vai ser a reta. Quando ir lá, tam vai tirar a campanha, a Ossan sai, a Ita prever a Ossan, mas bem, se a gente tem que estar no relatório, para ser na verificação, na audite, quando vai gastar o sérén, depois será presente o sérén, a partir da minha reação, a minha reação, a minha reação, o sérén, a transferência para a partir da minha conta bancária. O Partido Siraneber Laliu Barreira e a eleição parlamentar Tinane Makanesan, Partido Os Verdes de Timor, PUDD, PLPA, UDT, APMT, CASDT, PST, PR, PDC, Underteam, PDN, no MLPM. Equipa Cobertura, Ziemén. O Partido Siraneber Laliu Barreira e a eleição,